Você vai ver daqui a pouco no Globo Esporte, Botafogo e Internacional empatam em 2x2 pela Copa do Brasil. Os gols já já. Ronaldinho Gaúcho ganha alguns quilos e perde sua vaga na seleção. As informações do jogo de hoje entre Brasil e Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo direto de São Paulo. O Unisul derrota o Minas e força o quarto jogo na decisão do Campeonato Brasileiro Masculino de Vôlei. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Globo Esporte. A gente se vê. Eu era muito fã e gostava muito da Grande Família. Escrita pelo Paulo Pontes, pelo Vianinha, que eram dois grandes escritores. Pelo Armando Costa, que eu conheci escrevendo Malu Mulher também. A Grande Família. É que nós estamos parados aqui, dentro dos patetas, diante desse buraco. Mas dá um ventinho gostoso. Deixa eu pegar esse ventinho. Deixa eu pegar esse ventinho. Não, vai aí. Eu não consigo pensar em um bom na TV Globo sem lembrar de mim deitada no sofá e dando gargalhadas com a minha mãe na cozinha e vindo ver o que era. E eram uns trapalhões. Garotas, eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Vem pra cá, vamos conversar. Que homem charmoso. Que imancada. Que imancada. Os programas todos feitos pela dupla Max Nunes e Haroldo Barbosa, mais o Wilton Marques e essas pessoas, alguns, o Haroldo Barbosa vai estar mais conosco, mas o Marques voltou agora com o João, que é muito legal, o Wilton também. Quer dizer, a gente caminhou muito com o Faço Moro com essa guerra, satírico. Armando, você não pode ir embora. Mas quem falou que eu vou embora? Ai, Armando! Quem vai embora é você! Ah, te manda! Já na era da TV Acores, que era o Planeta dos Homens, que era uma brincadeira com um filme que virou série de televisão, Planeta dos Macacos, tudo isso é dos anos 70. Planeta dos Homens também era um programa humorístico que eu acho que marcou a história da TV. Pergunta a ele se eu posso dar de mamar o Pimpolho. Ah, o meu marido tá perguntando se pode dar de mamar pro Pimpolho. Pode, mas olha, diz pra ele esperar eu chegar aí que eu quero ver de perto esse fenômeno, tá? Sabe, perfeito, sabe, perfeito, sabe, perfeito! O novo humor também, né, o humor mais ácido, acho que o TV Pirata abriu essas compotas pra uma coisa mais mordaz, pra uma coisa mais de crítica, de cotidiano. É, tu vergonha! Fala, bandidinha, pode, é você, vai dar bandidinha! Aqui, ó! Guarda aí, já! Rogério, guarda aí, já! Cuida bem, já! Quando ela chegar na idade, nós vamos andar cortar! É! O programa legal com o Luiz Fernando era muito bacana, porque além de fazer as matérias, a gente fazia as skets, né, as cenas de humor. Solte a franga brega que existe dentro de você e cante com a gente! Todos juntos! Eu acho que a gente tá caminhando, a turma do Cassete do Planeta, inclusive foi muito engraçado, é a primeira vez que a gente colocou a turma do Cassete do Planeta, que acho que foi Marcelinho Madureiro que escrevia, e a gente colocou no Fantástico. E foi muito engraçado, não sei se estiver no arquivo, era interessante olhar, porque é o seguinte, foi um dia que a gente começou a fazer uma transmissão do Fantástico sobre futebol, né, e começou aquela brincadeira, lá vai, lá vai, lá vai, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, gol! E depois, obviamente, eu saio de baixo, né? Eu vou ser garçonete! Olha só, bem-vindo ao Alonche Place! Mas não vai mesmo, Magda, porque três coisas jamais vão existir no mundo. Eis anão, filho de prostituta chamada Júnior, e mulher de cacoantibes trabalhando de garçonete. Na minha modesta opinião aqui, eu acho que devia ter toda noite, devia ter um horário, nem que fosse pequenininho, de comédia, ou de piada, enfim, de humorismo, tinha que ter. No humor, há um ditado que não é verdadeiro. Isso, ninguém é insubstituível. No humor, todos são. Então, nunca mais nós vamos ter outro Mussum, outro Arei Leite, outro Brandão, outro Walter Dab, outro Paulo Gracino, nunca mais. Outro Grande Otero, outra Nádia Maria, é uma coisa muito triste, porque a gente perde um amigo e perde um canal de humor garantido. Mas é mentira, Té! Glamour, lantijolas, paetês, plumas, coreografias extravagantes, cromaquico, mendo solto no pedaço, os musicais da TV Globo marcaram ela. Quando se fala em música, é fácil lembrar na história da Globo do Globo de Ouro. Durante anos e anos, o Globo de Ouro estava lá. Globo de Ouro, sétimo lugar. Márcio Montarroios e o balé da Rede Globo. Me lembro do meu tempo já de, acho que começo de adolescência. Sandra e Miele. Márcio Montarroios e o balé da Rede Globo. Márcio Montarroios e o balé da Rede Globo. Teve uma época que o Fantástico também tinha muitos clipes. Também era legal, eu ficava para assistir, eu participei dançando de alguns, então era muito interessante. Uma série que o Daniel Filho fez, que chamava-se Os Grandes Nomes, e que um especialmente marcou muito, que foi feito com a Elis Regina. E eu nunca me esqueço dela cantando atrás da porta, chorando assim. Pra mostrar que ainda sou tua. Até provar que ainda sou tua. Em termos musicais, eu acho que o Chico Caetano, que a gente fez em uma época, também era muito gostoso de fazer. Eu quero que você venha comigo. Todo dia, todo dia eu quero. Eu quero que você venha comigo. O Tony Brasileiro, que a gente acabou ganhando o prêmio de, o prêmio em Nova York, o festival de Nova York. Esse samba é só porque, rio eu gosto de você, a morena vai sambar, seu corpo todo vai dançar, rio de sol, de céu, de bar. E o Brasil Pandeiro porque tinha aquela coisa que eu fazia dança, então, de ver as mulheres bem bonitas, descendo escadarias, lembrando um pouco aquilo que a gente imaginava, que eram os filmes musicais da época, de Hollywood. Era divertido, era a nossa forma de fazer um musical. Brasil, esquenta a vossos pampinas, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. É só somar pra você ver, que show mais bonito se pode fazer. Daqui a pouco, Ana Maria Braga, num programa Mais Você. Benji, um cãozinho pra lá de esperto. Enfrentando altos perigos para prender um bando de malfeitores. Benji, nesta quarta, na Sessão da Tarde. Nossa, essa toma a Coscark. E que Coscark? É a Paula Burlamac. Você quer realmente madrincê? Faça como eu. Tome Coscark todos os dias. Coscark reduz a flacidez e a celulite. E é 100% natural. Coscark, esse emagrece mesmo. Palavra de Paula Burlamac. Comemorando mais um ano. Agildo Ribeiro, Mário Tupinambá e Mariana Chimenez. Esses 35 anos, as lentes dos cinegrafistas do jornalismo da TV Globo captaram tudo. Momentos importantes, grandes mudanças do século, esporte. Enfim, o jornalismo arrebentou e continua arrebentando. Pra você. Tudo começou com película em 16 milímetros. Nasciam aí as primeiras nuances do namoro do cinema com a TV. Até que no início dos anos 70, a Globo, pioneira, instituía na América Latina o jornalismo eletrônico. Essas conquistas da tecnologia que acabariam permitindo que você fizesse o telejornalismo instantâneo e que a gente pudesse mostrar instantaneamente fatos absolutamente históricos, como a renúncia do Nixon. fatos aterradores, como o atentado ao Reagan, como o atentado ao Papa. Esses fatos, eles só puderam ser transmitidos e apresentados com instantaneidade a partir do telejornalismo eletrônico introduzido no Brasil pela Rede Globo. E aí, quanta gente contribuiu pra isso que pertence à história da Rede Globo? Foram muitos. O Walter Clark, o Boni também, Armando Nogueira, meu amigo. E o nosso patrono, o Roberto Marinho. São pessoas importantíssimas nesses anos todos de televisão. Jornal Nacional. No jornalismo, assim, duas coisas me marcaram muito. Foi o início do Globo Repórter, que era um programa novo, muito atraente, muito gostoso de se ver. E o Fantástico, que foi a primeira revista eletrônica brasileira que eu me lembro de ter visto, pelo menos, e que foi muito marcante também na vida da gente. É até hoje, né? Mas o início do Fantástico era uma coisa bem nova, era muito novidade naquela época. Eu sou fã de jornalismo, né? Então, eu podia citar N momentos marcantes do jornalismo, como a queda do Muro de Berlim, como o impeachment do Collor, como o comício pelas diretas. Há fatos históricos que eu não posso deixar de mencionar, como, por exemplo, a emoção que nós tivemos quando demos em primeira mão a agonia final, a morte, o último suspiro de Tancredo Neves. O presidente Tancredo Neves está morto, como acaba de informar o secretário de imprensa, Antônio Brito. Pelo menos para a história do Brasil, será um fato inesquecível a morte de um ídolo como Ayrton Senna, também que ocupou o noticiário, durante todo um dia, durante vários dias. São 35 anos construindo a história de um jornalismo forte e de um jornalismo que está presente nos grandes acontecimentos. Eu posso continuar fazendo parte dessa equipe por muito tempo, porque é uma equipe que trabalha muito, é uma equipe que é alvo, é uma vitrine enorme, então é alvo de muitos elogios e de muitas críticas também, mas que é uma equipe muito valorosa e que eu fico muito orgulhosa de fazer parte dela. A teledramaturgia, nesses 50 anos de televisão, traz a marca muito forte da TV Globo. Novelas, minisséries especiais, grandes sucessos de público, autores revolucionários, gente que fez, gente que faz, gente que vai continuar fazendo, se Deus quiser. E são eles que trazem na memória alguns momentos emocionantes que você vai ver agora. Eu me lembro principalmente do momento da televisão colorida, que surgiu logo após a minha chegada, em 72, quando eu vim dirigir a novela Selva de Pedra, de Janete Clé, que foi um dos maiores índices até hoje, maior que a Copa do Mundo na época, inclusive. Mas a novela Bem Amado me marca mais, porque foi um momento histórico da primeira telenovela colorida na televisão brasileira. A abertura do Bem Amado, a música do Bem Amado, os atores, a história. Eu estava grávida da Gabriela, no sítio, assim, de oito meses, comendo muito doce, esperando ela nascer. E foi um momento muito lindo da minha vida, o período em que a novela estava no ar. Vou fazer uma moqueca de peixe. Com bastante pimenta. Eu quero chorar de gols. Até logo. A literatura brasileira, de um modo geral, a Globo tem servido muito, e tem se servido muito da literatura. E tem feito os grandes clássicos, como João Guilherme Rosa fizemos, Machado de Assis, como fizemos agora Ariano Suassuna, com o Alta Compadecida. E eu acho que esses são os melhores momentos da Rede Globo de Televisão, do meu ponto de vista, que sou um profissional da teledramaturgia. Não percam a história de um vivente que é Deus e homem, ao mesmo tempo. Um filme de mistério, cheio de milagres e acontecimentos do outro mundo. A paixão de Cristo, de mim mais da realidade do mundo. E se não for, segue! Em termos de minissérie, foi o Anos Rebeldes, que eu fiz, que foi também uma coisa muito marcante, que foi na época que juntou com o impeachment do Collor, que levou os estudantes à rua, cantando a música da minissérie, que era uma alegria, alegria. Começou com uma passeata na Avenida Paulista. Alguém vai enfrentar a ditadura na mar, sem ter condições pra isso? Se alguém não começar uma hora, nunca que a gente vai ter condições! Esconde! Esconde! Quando se fala em série, se você é brasileiro, não tem como não falar. Teve Malu Mulher com a Regina Duarte, teve Carga Pesada com o Pedro Ubino, com o Antônio Fagundes, Luiz Vistênio Garcia. Teve Amizade Colorida com o Antônio Fagundes, a história de um fotógrafo. A Globo fez tantas séries, eram as séries nacionais. E isso marcou muito a história da televisão, porque isso foi um sucesso muito grande de público e foi um sucesso muito grande de crítica também. Mulher não tem que ser essa coisinha frágil, indefesa. Mulher tem que saber ser agressiva também, de vez em quando, saber lutar pra se defender, enfim. Vai aprendendo, porque a barra é pesada, minha filha. Eu acho que o momento muito marcante e que será inesquecível, pelo menos pra mim, foi recentemente a muralha. Eu acho que a muralha foi um marco muito significativo, muito importante, foi uma virada muito importante na dramaturgia brasileira. Esta é pela sua falta de vergonha. Senhor, perdoa esta pobre mulher. E esta é pela sua insolência. Caíba! Que aguarde! Que aguarde! Que aguarde! Parem com isso, parem! A primeira coisa que me vem na cabeça, pensando que são 35 anos de TV Globo, é a coisa que eu mais me orgulho, que não fui eu que fiz. Eu até trabalhei um pouquinho lá, mas foi o meu pai que fez, que é o sítio do Picapau Amarelo. Primeiro que eu adorava mesmo assistir, e segundo que eu tenho o maior orgulho de ser filha do Geraldo Cazé, que fez o projeto que eu acho mais lindo pra criança, que até hoje foi feito na televisão, que é o sítio do Picapau Amarelo. Eu também não tolero maldade. O ataúfa é que ficou uma fera, viu? Logo na hora em que ia tirar o ovo pra matar o bicho manjaléu. Ele que fica uma fera, ora essa. Eu ia conseguir, ele se meteu. Por isso eu estou de volta em casa. Pra mim, chega. A telenovela que marcou a escrava Isaura. Eu lembro, nos regreios da escola, conversando com colegas e querendo voltar pra casa pra ver como é que ia ser, foi uma novela que marcou. Ele passou o tempo todo tentando derrotar o senhor Leôncio e conseguiu Isaura. Conseguiu! Desculpe eu ter perdido a confiança em você. Eu só tava me casando pra tentar salvar o meu pai. O André e o Henrique já me explicaram. Eu gosto de destacar uma, particularmente, da Jeanette Clare, que era a novela mais moderna que ela fez até a época, que era o Pecado Capital. Quero destacar o grande, pra mim, o grande autor da TV Globo nesses anos todos, Gilberto Braga, que fez Vale Tudo, junto com o Aguinaldo Silva e a Leonor Bacetti. Aquela pobre coitada lá que tava fazendo a faxina, tá entre a vida e a morte no hospital. Você não fica preocupada de alguém morrer? Mas a gente não morre assim, não. O que você tá pensando? Acho que eles morrem assim, sem mais nem menos. Acostumados a conviver com bactéria a vida inteira, vivem dentro de bactérias, são mais do que imunizados. Quero citar também uma novela minha, predileta em termos de teletramaturgia e em termos de criatividade, que é Que Rei Sou Eu? Uma novela do Cassiano Gavos Mendes, uma direção brilhante do Jorge Fernandes. Eu acho que o barato dessa diversidade de gêneros, de formas de interpretação, isso eu acho que é o grande barato da dramaturgia da Globo. Hoje é um novo dia de um novo tempo. Música E começou nesses novos dias, as alegrias serão de todos. Música É só querer todos os nossos sonhos, serão verdade. Música O futuro já começou.